Oi pessoal, mesmo que pareça pelo cenário ser um vídeo de culinária, não é de culinária que nós vamos falar. Vamos na sequência já do que foi dito no vídeo anterior, falar sobre cruzeiro marítimos na temporada 2018-2019. Vamos entrar já praticamente na compra de um cruzeiro marítimo. Bom, o que vai ser oferecido este ano aqui no Brasil? Nós temos, para que você entenda, três companhias que vão trazer navios para o Brasil a partir de novembro. A MSC Cruzeiros, a Costa Cruzeiros e a Pumantur. Só uma observação que a Pumantur vai trazer um navio. Este navio é um fretamento exclusivo da CVC, que é uma agência de viagens. Então todos os cruzeiros dela são vendidos pela CVC ou fretamento da CVC. A MSC trará para o Brasil três navios e a Costa Cruzeiros trará para o Brasil dois navios. Então nós teremos embarques. Os embarques, eles são feitos em três portos brasileiros. Em Santos, no Rio de Janeiro e em Salvador. Aí eu vou falar um pouco de cada uma. A MSC, ela normalmente, aliás, ela vai trazer um navio novo, o Ciavil, que é um navio de um conceito mais moderno, que ele vai ficar baseado em Santos, vai fazer roteiros para o Nordeste e roteiros para o Sul, Porto Belo, Balneário e Camboriú. O Rio vai trazer também o Poesia, que vai fazer roteiros para o Prata, que é Buenos Aires, Punta del Leste e Montevideo, são cruzeiros de sete dias. E vai trazer também o Fantasia, que vai fazer roteiros saindo do Rio de Janeiro para o Nordeste brasileiro. Então essas são as opções da MSC. A Costa vai trazer o Fascinosa e o Favolosa. Eu falo como se escreve, porque nós estamos no Brasil e esses nomes são nomes próprios. Então nada de sotaque. Aqui a coisa é bem prática, bem objetiva. E o Soberano da Pumantur, como eu já disse, que é um enfrentamento exclusivo da CVC. Como é que você faz... Tem uma coisa que eu gostaria de deixar dito, é o seguinte. Para você que nunca comprou um cruzeiro marítimo, tem uma coisa que você tem que entender. Não existe milagre em preço de cruzeiro. Então assim, se você vê uma promoção na internet, na televisão, ah, cruzeiros aí por uma merreca, um precinho, pode ter certeza. De duas uma, de duas uma. Ou é fraude, principalmente na internet, ou é um anúncio de fraude lento, ou é um anúncio em que o preço não está com as taxas portuárias, que no Brasil são extremamente caras. Então assim, preço de cruzeiro, ele é um só. Você compra ele na companhia que tem a dona do navio, na agência de turismo, que é uma agência física, ou pela internet, em agências virtuais, decolar, submarino, que são as mais conhecidas, enfim, tem outras. Mas cuidado, muito cuidado para não ter as férias frustradas e entrar em cilada, querendo achar que tem uma proposta muito boa, comprar, comprei um navio pela metade do preço. Não tem navio pela metade do preço. O preço é único vendido por todas, a companhia que é a dona do navio, ela distribui o preço para as agências, é o mesmo preço. Então, não caia em cilada. Bom, a ocupação de uma cabine de navio, normalmente, ela é de uma a quatro pessoas. É muito óbvio que se você vai sozinho, você acaba pagando um preço maior. Você vai em duas pessoas, esse preço já reduz, em três e até em quatro pessoas. Então, a sugestão é que, se você, salvo, se for um casal e tal, ou com um amigo ou uma amiga, mas se você for uma família, procura unir todo mundo numa cabine só, que isso é um pouco mais econômico. O que é interessante fazer nesse primeiro momento para quem nunca fez? Existem roteiros de três, quatro noites. Se você tem medo, se acha, eu, sinceramente, acho que é desnecessário, mas, enfim, mas se você tiver medo, se você achar que não tem condição ou que vai enjoar, ou que, enfim, quer testar, faz um mini cruzeiro, faz um mini cruzeiro aí de três noites, de quatro noites, e aí, quem sabe, na próxima temporada já faz um cruzeiro de uma semana que é muito mais aproveitável. Principalmente dependendo da região que você sai do Brasil, nem todo mundo mora próximo a São Paulo, nem próximo ao Rio, e a próxima a Salvador. Aliás, Salvador, só uma coisa, Salvador tem uma restriçãozinha porque são poucas datas que tem saídas de Salvador. Basicamente, é Rio e São Paulo. Então, assim, quando você for comprar o seu cruzeiro, aí você vai dizer assim, ah, mas, cara, eu nunca viajei, eu não tenho nem cartão de crédito. Olha, cartão de crédito para comprar? Eu sei, tem agências que aceitam boletos, parcelamento em cheque até 12 vezes, pela internet tem que ser por cartão de crédito, assim. Mas, em agência física, você consegue comprar com boleto, com cartão de crédito, em até 12 vezes. O cartão de crédito lá, dentro do navio, nós vamos ver num vídeo posterior, que é desnecessário. Então, assim, cartão de crédito já não é um restritivo. O que você tem que ter é a capacidade financeira de fazer um parcelamento para poder comprar esse navio? Como você vai fazer a compra antecipada, já pode se programar. Por quê, gente? Porque uma viagem de navio, quando você organiza ela, basicamente, os custos da viagem, você já vai ter. Não tem surpresa, não tem pegadinha. Porque dentro desse pacote que você for comprar de navio, você já vai ter incluso a comida, que é muito boa em todas as companhias, e é farta. Ela é durante todo o dia e noite. Café da manhã, enfim. Água, bebidas não alcoólicas durante sucos, durante os cafés também. Lógico que você vai pagar a bebida alcoólica. E a bebida alcoólica é um item que nós vamos ver quando a gente falar lá dentro do navio. Mas o que é interessante? Eu falei muito no vídeo de apresentação sobre as pessoas que não têm condição de mobilidade, e as pessoas têm deficiência física. Gente, as equipes das companhias, elas estão preparadíssimas para receber essas pessoas e tratar bem. Outro item, criança. Você que tem criança aí, independente da idade, existem monitores, área de recriação, em que você literalmente esquece o filho. Só cuidado para não deixar o filho lá quando descer do navio. Pega de volta porque eles não vão querer. Até porque vai embarcar outros. Então, assim, existem brincadeiras, recriação para crianças. E é tudo feito, tudo converge para que você realmente tenha aqueles dias que você vai estar no navio de forma maravilhosa. Então, assim, basicamente, procure uma agência, procure pela internet, ou vá em uma agência, ou ligue para uma companhia marítima, ou mande um e-mail, entre na internet, e procure já ver qual é o cruzeiro que se adapta ao seu roteiro de dias, enfim, de preços, porque para que você possa... Existe diferenciação de cabine interna, cabine externa com vista obstruída, cabine externa e cabine com varanda. Então, assim, lógico que vai depender do seu bolso, da sua capacidade, e aquilo que você quer. Eu posso dizer para você que cabine interna não tem problema nenhum de dizer que ficou trancado, fica nada. Aliás, a cabine é o lugar em que você menos vai durante um cruzeiro marítimo. A cabine é um lugar em que você acaba indo literalmente para tomar banho e dormir com conforto. Os navios, normalmente, as cabines são limpas duas vezes por dia, mas enfim, eu quero falar primeiro da compra, daqui a pouco é tão empolgante o assunto cruzeiro que eu acabo me perdendo. Mas então vamos lá, gente. Basicamente, procure uma agência de viagens, faça um parcelamento e faça a compra conforme a sua necessidade, com um amigo, com família. E pense também já, lógico que você que está assistindo o vídeo, talvez não more próximo ao Porto, de como ir a São Paulo, como ir ao Rio de Janeiro. Eu posso dizer também que não é tão caro, que existem várias formas, não vou aqui ficar discutindo, mas, por exemplo, em Santos, que o Porto é em Santos, não é na cidade de São Paulo, existe um ônibus do aeroporto de Congonhas que cobra em torno de R$22, ele sai do aeroporto e deixa dentro do Porto. Lá no ônibus, você já tira a mala, a mala vai para o navio, tudo muito prático. No Rio de Janeiro, mais ainda, na cidade portuária, o VLT, ele sai de dentro do aeroporto de Congonhas, vai até a rodoviária e passa pelo Porto, e deixa dentro do Porto. Então, não é desculpa de que não vai saber como chegar no Porto. É muito fácil, é muito tranquilo. Então, só então, fortalecendo a informação, muito cuidado na hora da compra, procure uma agência conhecida, procure informações, não caia em tentações de preço barato, não tem preço barato, o preço é um só, essa é a informação mais importante. O preço do Cruzeiro, ele é um só, não existe diferenciação. Existe uma tabela, existe uma regra em que ele é vendido, porque tem muitas taxas aqui no Brasil. E essas informações sobre a compra, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira que seja mencionada, manda um e-mail, viajandocomluiz.com, ou manda um comentário aqui no vídeo, que a gente vai, assim ó, tudo que eu tratar aqui são de experiências vividas, não é nada de teoria. Então, eu tenho propriedade para falar para vocês, para ajudar, para auxiliar em tudo aquilo que se refere a Cruzeiro Marítimo, sem problema nenhum e vai ser um prazer. Como eu disse, o objetivo do canal não é fins lucrativos, é sim fomentar, ajudar, incentivar que as pessoas viajem cada vez mais. Até porque, a melhor viagem não é aquela que eu conto aqui, mas é aquela que você vai fazer.